As indicações para o programa vão até 10 de outubro. Até o fim do ano, novas listas com contemplados vão ser divulgadas. É muito importante para a gente, porque a gente treina muito mais tranquilo do que a gente vai treinar sem o dinheiro, sem a ajuda de vocês. São requisitos para concorrer à Bolsa, estar em plena atividade, vinculado a uma entidade de prática esportiva ou alguma entidade nacional de administração do desporto. Os atletas da modalidade pódio recebem uma bolsa que varia de 5 mil a 15 mil reais por mês. O investimento nos contemplados na primeira e segunda lista somou mais de 30 milhões de reais por ano. Nós escolhemos alguns caminhos. A preservação do atleta pódio e do bolso atleta foi uma decisão nossa. manter integralmente o apoio e a preparação dos atletas que irão representar o país nas próximas Olimpíadas, mas também nos Jogos Pan-Americanos, também no calendário mundial anual que todos se submetem, todos participam. A categoria pódio, a mais alta do Bolsa Atleta, é aquela em que o atleta tem chances reais de disputar uma final e ganhar medalhas. Desde que foi criado há 12 anos, o Bolsa Atleta já concedeu cerca de 51 mil bolsas para quase 21 mil atletas de todo o país. O impacto do programa foi medido nos Jogos Rio 2016. Das 19 medalhas olímpicas conquistadas pelo Brasil, só a do futebol masculino não tinha bolsista. E 3 em cada 4 atletas convocados para defender o Brasil eram bolsistas. Já nos Jogos Paralímpicos, todas as 72 medalhas brasileiras foram conquistadas por pessoas patrocinadas pelo Bolsa Atleta. E mais de 90% dos atletas paralímpicos eram bolsistas. Nós nos orgulhamos de ver como o Brasil encantou o mundo através dos seus atletas, que eram seus embaixadores durante a edição dos Jogos Olímpicos. E nos cabe agora manter essa chama acesa.